Deixar claro que há um grande mutirão feito pela sociedade civil conclamando a população para que assine esse manifesto que pede o impeachment por abuso de autoridade do ministro Alexandre Moraes, pelas razões aqui já elencadas e por aquelas que foram amplamente noticiadas pela própria imprensa, esse manifesto está à disposição nas redes sociais e no dia nove, às 16 horas, nós estaremos aqui, deputados e senadores de sociedade civil, convidamos a todos para materializarmos esse gesto que está amparado na Constituição brasileira, uma vez que é o Senado da República que tem o dever de sair da inércia que ele se encontra pela maioria dos seus membros, para permitir que a sociedade possa prescutar, julgar, avaliar se essas medidas heterodoxas que foram tomadas ao longo dos últimos anos, nós vamos comemorar agora no dia 15 de março de 2006, seis anos de um inquérito interminável, inquisitorial, em que nós temos hoje um xerife no Brasil, e isso é intolerável para a democracia, há um desequilíbrio entre os poderes, há uma hipertrofia de um poder sobre os demais e nós precisamos, como poder, como Senado da República, fazermos valer a Constituição brasileira. Então, no dia nove, todos estaremos aqui, após o 7 de setembro, que acontecerá em todo o Brasil, mas em especial na Avenida Paulista, a partir das 14 horas mesmo, as 14 horas, e aproveitamos a convidar a população brasileira para estar presente. Nós não podemos desistir do Brasil. Eu sei que muitos alegam que já fizeram muito e nada muda, mas nós temos que constranger aqueles que estão infringindo a lei de forma reiterada. Nós temos que mostrar, nós temos que apontar, nós temos que fazer com que a população entenda que, de acordo com a FAB, o rei está nu, o rei está despido do manto da legalidade, porque são tantas, estão reiteradas em frações a lei, que nós estamos vivendo um regime de exceção, de jurisprudência de exceção. Nós estamos reescrevendo a nossa legislação e reescrevendo a Constituição em função da conveniência política daqueles que estão hoje comandando o nosso país pela hipertrofia e pela permissão e conivência dos poderes.